E aí, quarto ano! Agora a gente vai iniciar com história, capítulo 6, tá? Página 266 até 275. Nós vamos falar um pouquinho sobre os imigrantes no Brasil. Então, logo aí na abertura, vocês vão observar aí, tá? Duas pessoas com vestimentas aí, né? Roupas típicas de algum lugar. Elas estão... Elas moram no Paraná, na verdade, né? E estão vestindo essas roupas típicas aí, porque elas são descendentes de ucranianos. Bom, a gente já viu, né? A gente já comentou sobre isso, já falou essa questão dos imigrantes, que eles foram chegando aqui no Brasil ao longo dos anos, tá? Então, entre os anos de 1870 até 1930, chegou mais ou menos em torno de 4 milhões de imigrantes aqui no Brasil. E a vida dessas pessoas pra cá, elas alteraram diversos aspectos da nossa vida, principalmente a diversidade cultural no nosso país. Bom, aqui na página 267, a gente vai falar um pouquinho, né? Das três questões que vocês podem descrever aí. As roupas que o casal, né? Eles estão usando aí. Por que eles estão se vestindo dessa maneira? E o que você sabe sobre os imigrantes que vieram morar aqui no Brasil? A vinda dos imigrantes pro Brasil aconteceu desde a época da colonização. Então, vocês podem reparar aí, né? Que a partir do século XIX, muitos imigrantes se mudaram pro Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. E grande parte desses imigrantes foram viver lá na região sul, que ainda eram terras pouco povoadas. Já na metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Vocês já repararam que aqui no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Então, aí nessa imagem, a gente tem uma criança japonesa, né? Descendente de japonês. Temos uma descendente de libanês. E uma criança descendente aí de alemães, tá? Essas crianças retratadas aí, elas são bem diferentes de uma das outras. Isso acontece por causa dos imigrantes que vieram pra cá. Então, os avós, bisavós dessas crianças deixaram o país, né? Onde elas viviam e migraram pro Brasil trazendo com eles o quê? Os costumes e as tradições. Essa obra aqui de baixo, aqui, da página 268, retrata aí, né? Os imigrantes italianos que aguardavam aí no porto o embarque pra vir pro Brasil. Então, em 1850, não sei se vocês se lembram, mas a gente comentou que o tráfico de pessoas escravizadas da África pro Brasil foi proibido, porque acabou que, com a proibição do tráfico, o Brasil, né? A mão de obra escrava continuou sendo utilizada por muitos fazendeiros. Eles não deixaram de utilizar a mão de obra escrava. Só que a falta de mão de obra, ela gerou aí um comprometimento muito grande nos lucros dos proprietários de terras. Então, o governo, ele começou a apoiar os brasileiros, né? Aos fazendeiros, na verdade, a estimular aí a vinda de estrangeiros pra trabalhar principalmente na produção cafeeira. Então, pra estimular a vinda dessas pessoas pra cá, foi feita algumas propagandas, né? Em vários países, como Itália, Alemanha e Japão. E nesse cartaz aí, vocês estão vendo, né? Foi um cartaz que foi distribuído lá no Japão pra poder incentivar as pessoas a virem pro Brasil. Então, a maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes podiam viver, tá? Uma vida bem melhor. Então, ele apresentava a possibilidade dos imigrantes terem os seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e se enriquecer. Mas a situação não era bem essa quando eles chegaram aqui, tá? Eles eram obrigados a trabalhar pros fazendeiros, pros grandes fazendeiros aí nos cafezais, pra pagarem as suas despesas como moradia e alimentação. Então, o café, ele começou a ser cultivado aqui no Brasil no século XVIII. Na região norte, tá? Só que, no sudeste, esse produto teve um melhor desenvolvimento. Aí, quando foi no século XIX, ocorreu o quê? Uma grande expansão da produção cafeíra no Brasil. E, aos poucos, os cafezais foram avançando, principalmente na região oeste do estado de São Paulo. Então, nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido pra outros países, tá? Tornando aí o principal produto da economia brasileira. Então, por isso que era tão importante a gente ter aqui bastante mão de obra, porque eles não estavam dando conta, né? De trabalharem nas fazendas de cafezais. Bom, na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês, tá? Então, a gente tem aí uma imagem, tá? De um navio de imigrante, que mostra a situação dos imigrantes durante a viagem aqui pro Brasil. Bom, na página 271, nós temos um roteiro de entrevista, tá? O objetivo dessa entrevista, gente, é fazer com que vocês tenham mais conhecimentos aí sobre os imigrantes que vieram viver aqui no Brasil no final do século XIX, tá? E início do século XX. Então, com essa entrevista, depois, quando a gente for corrigir, a gente vai trocar essas informações, tá? Pra vocês perceberem a diversidade de imigrantes que vieram pra cá. Então, olha só, a gente tem esse roteiro de entrevista, vocês vão responder todas as questões, a data da entrevista, o nome da pessoa, aí o membro da família que migrou, onde essa pessoa vivia antes de mudar, em que época essa pessoa veio morar aqui no Brasil, tá? E depois, quando a gente se encontrar, a gente vai fazer essa correção coletiva e cada um vai contar um pouquinho sobre a entrevista que fez, tá? Bom, na página 272, é falar um pouquinho sobre como os imigrantes, se eles eram abrigados aqui temporariamente, tá? Quando eles chegavam em São Paulo. Então, foram criadas algumas hospedarias na cidade e a maioria delas se localizava lá no bairro do Brás, que foi inaugurada em 1887. Aí ela teve o nome de hospedaria de imigrantes, possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios, tá? Os imigrantes, eles ficavam instalados lá nessa hospedaria por cerca de oito dias, até eles conseguirem locais pra ir trabalhar. Aí, durante esse período, eles podiam utilizar gratuitamente os serviços que eram oferecidos lá na hospedaria. Só que a circulação dessas pessoas se limitava ao pátio da hospedaria, porque eram proibidas, eles eram proibidos de sair durante a noite, tá? Lá na cidade. Então, essa hospedaria aí, ela funcionou por 91 anos. E ao longo desse tempo, cerca de dois milhões e meio de imigrantes passaram por ela, tá? Então, esse prédio aí da antiguaria, da hospedaria, antigamente, ele era essa hospedaria. Atualmente, ele é o museu da imigração, tá? É o museu que é responsável pela preservação das imagens e objetos relacionados à imigração no Brasil. Então, essa imagem da hospedaria é do ano de 1900. Continuando aqui, grande parte dos imigrantes que chegavam aqui no Brasil, eles eram encaminhados pra trabalhar nas fazendas de café. Então, nesses locais, eles realizavam diversos tipos de trabalho. Então, por exemplo, eles plantavam, eles colhiam, eles ensacavam o café e carregavam até os navios, tá? Esse trabalho era realizado por toda a família. Aí, trabalhava homem, mulher, crianças, tá? E a vida na terra não foi fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente, surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos da terra. Então, nessa imagem aí, na página 273, vocês vão observar aí alguns imigrantes italianos trabalhando em uma fazenda de café lá em São Paulo, no ano de 1900. Qual das etapas do trabalho com café descritas no texto acima tá sendo retratado nessa fotografia aí? Bom, nessa fotografia tá sendo retratada aí a parte da colheita, né? Do café, onde envolve a família toda, tá? E por que que as condições de trabalho de grande parte dos imigrantes nas fazendas de café eram precárias? Gente, esse tipo de trabalho, além de ser mal remunerado e pesado, era comum que toda a família participasse, né? Como vocês estão vendo aí, tem até criança participando. E essas famílias sofriam muito com os maus tratos dos donos das fazendas, tá? Então, eram essas as condições aí de trabalho que eles tinham. Já o trabalho na cidade aconteceu da seguinte forma. Essa rotina na fazenda de café, ela foi ficando cansativa para os imigrantes. Então, muitos deles começaram a se locomover, a se deslocar para as cidades em busca de outras oportunidades de trabalho. Então, eles foram para onde? Eles foram para o espaço humano, tá? Então, eles viam com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades, tá? Em busca de melhores condições de vida. Então, nessas duas imagens aí, vocês vão ver algumas famílias de imigrantes que conseguiram abrir o seu próprio negócio, tá? Ao lado aí, a gente tem aí esse armazém no final do século XIX, lá em São Paulo e muitos desses imigrantes trabalhavam como vendedores ambulantes oferecendo os mais variados produtos. Na questão 3, vocês vão responder para mim como que os trabalhos mostrados nas fotografias acima ainda existem na atualidade, tá? Quero que vocês reflitam sobre esses trabalhos e respondam, pode responder até mesmo aqui no cantinho da página, tá? O espaço é suficiente. E aqui na página 275 para a gente finalizar, tem algumas atividades para vocês resolverem, tá bom? Tá bem tranquilo, bem fácil de resolver. É só vocês voltarem na página 272 até 274. Se tiver alguma dúvida, lê novamente, tá? Mas tá super fácil. Então, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!